Os teus dedos de solidão despenteiam a saudade que ficou no lugar dela Senti-me um filho pródigo hoje porque voltei, deixei de morar no Barreiro 3, 4 anos e o Barreiro continua presente no meu coração, será sempre a minha cidade e voltar a ver esta família que sempre me acolheu, onde cresci, onde escrevi a maioria das minhas músicas, das letras, onde os meus filhos nasceram portanto voltar à minha casa é sempre muito emotivo há coisas que voltam, parece que estão lá escondidas não sei onde mas de repente voltam e nós vivemos todos esses momentos todos esses momentos me vêm à cabeça e claro, todos esses momentos me fazem saudade de estar no Barreiro Trazes-me notícias depois foges, oh mar... isso... oh mar... isso... oh mar... isso... oh mar... sabe que é isso... do amor que tenho e que está longe... oh mar... oh mar... oh mar... falam sobretudo do cotidiano das pessoas, dos amores, dos amores, das esperanças, das desesperanças tudo aquilo que o ser humano como nós sentimos, todos aqueles sentimentos que não conseguimos às vezes escrever sobre eles, falar sobre eles e talvez seja por isso que muita gente se afinize com as coisas que eu faço porque eu tenho a facilidade de perceber o que eles sentem e pô-lo no papel porque tenho e que está longe... oh mar... oh mar... mais uma vez... mais uma vez... mais uma vez... Trazes-me notícias depois foges... oh mar... oh mar... oh mar... Sabes, eu acho que uma pessoa que nasce em berço de ouro, que não tem por que lutar na vida não tem por que cavar a cova da tristeza que por vezes cavamos em nós mas onde com certeza vai caber muita alegria lá dentro e é essa... 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 essa teoria entre os dois opostos que faz com que nós aprendamos e sejamos melhores pessoas no futuro e claro, toda a infância que desabou sobre mim que foi feliz pelo facto de ser criança mas que não foi com certeza muito feliz em relação a outras crianças isso fez com que eu cedo começasse a escrever, a ter necessidade de pôr cá fora sentimentos que me estavam a incomodar, que me tornavam mais triste, uma criança mais triste as coisas vulgares... não deixam saudade... acho que a chuva foi a que mais eu senti porque a chuva é uma daquelas músicas que nós autores gostamos de ter que se tornam transversal a toda a gente no país que se torna uma música nacional é uma felicidade ter feito, é o carinho com que as pessoas a cantam e recebem e outras de quem nem o amor lembram-se ao ouvir são emoções que dão vida à saudade que trazem aquelas que tiverem aquelas que ti que reconheceram há dias que marcam a alma e a vida da gente e aquelas que me marcam a alma e a vida da gente Não posso esquecer Mas o que é facto é que já tenho muitas saudades do barreiro Possivelmente não tardará muito que esteja aí outra vez